Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Zorro Brasil. E hoje, seguindo a nossa série sobre o Zorro CRM, eu vou estar mostrando para você que tem uma lista de leads ou de clientes potenciais, de contatos armazenadas em planilhas de Excel com todas as informações, como número de telefone, e-mail, enfim. Vou mostrar a vocês como a gente pode estar importando essas planilhas para dentro do nosso CRM, diretamente para o módulo que a gente deseja. Então, como exemplo, nós vamos fazer a importação de uma planilha em Excel, e onde nessa planilha tem informações de clientes potenciais. Então, como a gente consegue fazer isso? Primeiro, vou abrir aqui o módulo de clientes potenciais. Aqui, no botão de criar cliente potencial, eu vou clicar mais à direita, na seta para baixo, e vou escolher a opção de importar clientes potenciais. Uma vez clicado em importar clientes potenciais, nós vamos ter acesso aqui à opção de procurar essa planilha que está aqui no nosso computador. Então, eu vou procurar ela e vou selecionar. Então, lembrando que a planilha tem que estar nesse tipo de arquivo aqui, né? xls, xls, csv, enfim. E podemos importar até 5 mil registros por meio de um arquivo desse tipo. Então, vou selecionar minha planilha aqui, beleza? Vamos abrir. Muito bem, minha planilha foi carregada. E algo que gera muitas dúvidas é qual deve ser a formatação dessa planilha. Então, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é um exemplo só dos contatos dos clientes potenciais que a gente vai importar. E essa planilha deve ter uma formatação bem simples. Assim como ela está aqui, com uma coluna, né? Com o dado, com o campo que essas informações vão ser inseridas no CRM, e embaixo as informações. Lembrando que para a gente fazer a importação para o CRM, nós devemos ter como obrigatoriedade na nossa planilha o campo sobrenome. Pois ele é um campo obrigatório dentro dos módulos do CRM. Então, para nossos contatos, nossos links serem importados com sucesso, devemos ter aqui o campo sobrenome. Certo? Então, esse é um exemplo de modelo aqui que a planilha deve ter para ela ser importada com sucesso. Vamos voltar lá para o nosso CRM? Então, voltando aqui para o nosso CRM, vamos dar aqui um próximo. Beleza. Quando a gente for importar a planilha, nós temos algumas opções. Nós podemos adicionar novos clientes potenciais, podemos atualizar clientes potenciais que já existem, ou então podemos fazer ambas as opções. Aqui, eu vou adicionar como um novo cliente potencial, eu vou clicar em próximo, e depois, quando eu clico em próximo, a gente precisa mapear os campos, ou seja, fazer a correspondência dos campos que a gente tem no nosso arquivo de Excel com os campos que a gente tem no Zorro CRM. Então, o meu campo nome da minha planilha no Excel vai ser o meu campo, vamos selecionar aqui, primeiro nome no CRM. O campo sobrenome da minha planilha vai ser o campo sobrenome no Zorro CRM. Você vê que aqui o campo sobrenome está como obrigatório, que nem eu falei para vocês. O telefone, então vamos buscar aqui, posso colocar de repente como celular, aí fica no nosso critério. E o campo empresa, então vamos colocar aqui o nosso campo empresa, que vai ser no campo de, vamos selecionar, aqui o campo de empresa, certo? Aqui eu já fiz o mapeamento dos nossos campos, então com isso eu posso dar segmento importação. Vamos clicar em próximo. Beleza, aqui são algumas configurações que a gente pode estar habilitando antes da importação. Se eu quero que esses contatos atribuídos através da importação de planilhas, se eu atribuir algum proprietário para esses contatos, baseado nas regras de atribuição que eu já tenho, se eu vou querer acionar automações, regras de fluxo, que eu também já tenho configuradas para esses novos contatos, eu posso estar selecionando por aqui. Eu posso também estar atribuindo tarefas aí para os proprietários do registro. Beleza, vamos concluir nossa importação. A importação cliente potenciais foi agendada. Isso aqui é normal, vai aparecer esse aviso. Normalmente leva alguns minutos para a nossa importação ser concluída. Assim que a importação for concluída, nós vamos receber um aviso, né? Ele já apareceu aqui o nosso aviso. Também seremos notificados por e-mail. Então vamos atualizar aqui. Então todos aqueles contatos que a gente importou, eles já vieram para dentro do nosso CRM. Bom, por hoje era isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Procure nosso suporte que ficamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.